Boa noite! Boa noite! Fechado o show de olho! Já começamos três anos para o Brasil. Dá para ir com o seu pé demais. Mas tem roupa demais. Eu quero isso demais. Viva! Então, vamos fazer a condição maneiro. Vamos respeitar o problema da nossa frente. Beleza? Vem lá atrás do seu dedo. Vamos continuar no show que eu sei que acho que tem que levar. Hoje é essa noite que reza a vida deles. Vocês querem fazer isso? Sim, eu acho. Vejam lá. Um momento suficiente para vocês querem um pouco mais de tarde. Vocês querem mais tarde? Vocês querem mais tarde? Então, agora eu quero que vocês façam aqui na casa. Do nada. Do nada. O maior parte que vocês têm na tarde de fazer. Beleza? Para chamar o card. Ok? Três. Dois. 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 Coração! 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 Tivado em Vinhú, Tivado! Tivado em Vinhú ae boa ae 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 i i ae 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 Eu sempre disse que ele estevem pedindo. Bom, nossa ouvir a gente aqui no Instagram, o canal da China tem, por aí também, faz com tudo isso! E eu prometo que eles estão no meu coração, então faz essa workout com a minha mão, eu não faço isso! Mas eu não faço nada! Eu não faço nada! Eu não faço nada! Eu acho que não é sério que eu não faço nada, eu não vou deixar o último do baileiro do site, e é isso aí! Woo, woo! Nós chamamosum quão é ir pra ele chamenda por até você Aosa? Aosa? Eu tô aqui Eu filmo que é isso Eu sou um bom eternas Quem me der BT? Quem quer Mais uma vez Quem quer que הה pick to play?? É verdade. É verdade. Eu não tenho que fazer uma coisa muito boa. Eu tenho que fazer um pouco mais legal. Eu tenho que fazer uma coisa muito boa. Tem alguém que veio ao passado? Eu não tenho que fazer um pouco mais de novo. Eu tenho que fazer uma coisa boa que eu sei. Eu tenho que fazer uma coisa boa. Eu tenho que passar um pouco fora em novo. Mas este ano vai ser mais louco. Obrigado. Eu estou sendo uma energia, hoje eu estou mostrando mais música. Estou pronto! Aqui. Estou muito feliz. Isso é verdade. A CIDADE NO BRASIL 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 RIGILEELEELEELEELEELEELEELEELEELEELEELEELEELEELEELEELEELEELEELEELEELEELEELEELEELEELEELEELEELEELEELEELEELEELEELEELEELEELEELEELEELEELEELEELEELEELEELEELEELEELEELEELEELEELEELEELEELEELEELEELEELEELEELEELEELEELEELEELEELEELEELEELEELEELEELEELEELEELEELEELEELEELEELEELEELEELEELEELEELEELEELEELEELEELEELEELEELEELEELEELEELEELEELEELEELEELEELEELEELEE Obrigado.